Música Muita polícia pra pouca torcida. O Morumbi vazio recebe um São Paulo já desinteressado pelo campeonato brasileiro. E um Santos que tem como única motivação lutar por uma vaga na Libertadores. Diante de apenas 4.607 torcedores, foi difícil encontrar motivação até para batucar. Esse desânimo se refletiu também em campo. Pelo menos no primeiro tempo, a única boa chance foi nesse chute de Danilo que raspou a trave. De resto, foi um festival digno de filme pastelão. A bola sofreu nos pés dos jogadores. Pelo menos no segundo tempo teve futebol. Teve também gols. No cruzamento de Basílio, Renan tentou cortar e fez contra. Santos 1 a 0. O segundo gol do Santos começou nessa falta cobrada por Rogério Sene na barreira. Pela primeira vez na carreira, o goleiro do São Paulo foi surpreendido no contra-ataque. Santos 2 a 0. Logo depois, Rogério Sene se redime com uma grande defesa no desvio de Basílio. Na cobrança de falta em dois toques, Cecinho toca. No chute de Fabão, Mauro não segura e Amoroso desconta para o São Paulo. Tchau. 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 Tchau.